Então, a primeira expedição a gente já começou a encontrar bastante vestígio deles, bastante informação, a gente realmente constatou que eles existiam mesmo, né? Então, daí pra cá eu comecei, assim, fazer o melhor que eu podia pra conhecer mais a história dos caos rivas, né? Eu acho que o correto é deixar eles lá, que tem que deixar, se eles quiserem fazer o contato, eles que vêm até a gente, não é a gente que tem que ir lá, porque como é que eu vou saber se ele quer? Se ele já estava aqui, eu acho que é de direito dele, ele é um ser humano igual eu, igual você, igual qualquer um, né? Tem uma vida diferente? Tem. Mas e daí? Ele escolheu aquilo, entendeu? Ele não quer vir aqui pra esse mundo da tecnologia com celular, ele quer ficar lá, pegando o peixe dele, a caça dele e pronto. E eu acho que a gente tem que respeitar isso. Por que que ele não quer fazer o contato? Porque ele está cansado de sofrer na mão de branco e de ser massacrado. Seria um genocídio generalizado. Se caso aconteça aí, sei lá, né? A gente está hoje com uma política no país muito balançada e ninguém sabe o que vai acontecer. Mas se isso acontecer, você pode ter certeza que dos caos rivas, você só vai ver a história e nada mais. Mas eles não respeitam, né? Então é difícil pra segurar. Se não tiver uma equipe boa que se empenha mesmo, que regasse as mangas da camisa e parte pro trabalho mesmo, não segura. E é isso, né? Não deixar a peteca cair. Enquanto tiver sangue na veia, eu acho que tem que correr atrás mesmo. Então, vamos lá.